Você teme, os jogadores temem que se não vierem as vitórias, se o time não buscar uma vaga na Libertadores, a torcida do São Paulo também tem um comportamento agressivo, seja diretamente com vocês, seja através de algum tipo de protesto? Não, a gente tem sim, em qualquer lugar, eu até evito de sair um pouco, eu sou mais de ficar em casa, mais caseiro, mas todos os jogadores do São Paulo estão evitando um pouco de ir para o shopping, de sair, de jantar fora, eu mesmo quase não saio, mas às vezes você sai na rua, vai num mercado, num planificador, alguém já fala, não ganha, não sei o que, então você queira ou não queira, você tem que escutar quieto, não pode falar nada, sabemos que não estamos bem, mas para mudar isso é só vitória, temos que vencer, é só pensar em vencer.